Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de programação web com Java. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês aí que se inscrevam no canal, pois através da sua inscrição aí é que você consegue saber das atualizações do canal. Também não esquecer de a cada videoaula deixar o seu gostei e além disso também deixar os seus comentários aí de forma a receber o feedback do que você está achando. E para quem quiser acompanhar depois, todas as videoaulas vão estar disponibilizadas no GitHub, então basta vocês entrarem lá no meu Git que vai ter na descrição do vídeo, é só vocês irem lá e baixar as aulas. Essa videoaula eu vou fazer o seguinte, um usuário do canal me procurou querendo saber como que ele trabalhava com filtros personalizados no data table. Esses filtros, no caso, tem alguns prontos no próprio data table. Ao entrar no site do Prime, se você entrar na parte de filtros, que é o filtro aqui, por exemplo, ele queria trabalhar com o filtro booleano, que é esse caso do status aqui. Esse caso do status, se eu apertar todos, ele traz tudo. Se eu apertar sold, que é o vendido, e o sale, no caso, a vender. Então, ele tem aqui, ele faz os filtros dos carros vendidos, a vender, e todos. Tá, aí ele pensou, tem como eu aplicar isso no projeto da drogaria? Tem. Então, eu vou estar mostrando para vocês como que eu posso trabalhar com esse tipo de filtro personalizado. Para isso, um cadastro perfeito que vai servir para nós é o cadastro de cliente. Deixa eu rodar ele aqui. O cadastro de cliente, geralmente, numa empresa, o que acontece? Pode acontecer de, às vezes, o cliente, sei lá, ele está inadimplente, ou por algum motivo, sei lá, você precisou restringir o cadastro dele. Você precisou bloquear o cadastro dele. Nós já tínhamos vislumbrado isso daí lá nas primeiras aulas, quando eu fiz a modelagem. Quando eu criei o campo chamado de liberado. Nesse campo liberado, a gente trabalha se ele está liberado ou não para utilizar o nosso sistema. Deixa eu autenticar aqui, só para a gente lembrar aqui como que é a tela. Deixa eu entrar na tela aqui de cliente. Beleza, tá aqui, ó. Ele tem esse campo liberado, ó. Por exemplo, a Patrícia está com o cadastro restrito. O Sérgio está liberado. O teste 2 está restrito. O Rafael está com o cadastro liberado. Eu vou aplicar um filtro agora nessa coluna aqui, ó. Nessa coluna aqui. Então eu vou alterar o meu clientes.xhtml para fazer aquele filtro. Beleza. Primeira coisa que eu vou ter que fazer. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que, no meu data table, vou ter que criar uma propriedade chamada-se wideget var. O wideget var, que eu vou colocar até depois do id, porque eles são próximos. O wideget var é um nome, é um segundo id para componentes do Prime. Só que esse segundo nome, é um nome que eu uso para chamar comandos do Prime em cima dos componentes. Então, vocês devem lembrar, quando eu usei Dialog, eu tinha um comando chamado PF. Onde no comando PF, eu conseguia exibir ou ocultar o Dialog. E no Dialog, eu passava o wideget var dele, que é o nome do componente. Na minha tabela, eu não tinha usado o wideget var até o momento, porque não havia necessidade. Agora eu vou precisar, porque eu vou precisar usar o comando PF em cima do data table. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um wideget var para a minha tabela. Se você quiser, o wideget var, ele pode ser o mesmo nome do ID, não tem problema. Então eu vou vir aqui e vou chamar ele de tabela. Pode ser o mesmo nome que você quiser, tá? Os dois podem ser iguais. Então esse daqui eu uso para update, geralmente para update. E esse aqui eu uso quando eu precisar usar o comando PF. Beleza, foi a primeira coisa que eu vou fazer. Tá, agora eu vou descer aqui na tabela e vou procurar a coluna liberada. Na coluna liberado, eu já tenho um sort by. Eu vou vir aqui e vou colocar um filter by. Eu vou falar por qual filtro eu vou fazer. Usando o el, eu vou falar que o filtro vai ser pelo cliente ponto liberado. Beleza. Se você rodar isso daqui, vamos rodar, deixa eu só mandar atualizar o meu tomcat aqui. Se você atualizar, aí já apareceu o campo liberado e o filtro. O problema é que o filtro padrão é aquele filtro aonde você vai digitar. Então, por exemplo, se eu digitar F de false ou T de true, ele já filtra para mim. Só que fica estranho, né? Porque o usuário, ele está acostumado a fazer assim, né? A S de sim e N de não, né? Algo assim. Se eu falar, por exemplo, com um cliente meu que usa o meu sistema que é true ou falso, ele não vai saber o que significa true nem o que significa falso. Então, eu vou precisar melhorar isso daqui para ficar parecido com isso daqui que tem no site do Prime. Para fazer isso, aqui no site do Prime, dá para você criar um filtro personalizado. Dá para você trocar o campo texto pelo campo que você quiser. Como que você faz isso? Usando esse comando aqui, que chama-se FacetFilter. O FacetFilter serve para você substituir o que você quer. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso então. Eu vou chegar aqui e vou colocar aqui dentro o F2.Facet. Aí, no Name, você vai colocar Filter. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu quero substituir o filtro padrão, que é um campo de entrada de texto, por algum outro. Aqui no site do Prime mesmo, ele substituiu o filtro padrão, que é o campo de texto, pelo Select One Button. O Select One Button é aqueles três botõezinhos ali. Então, vamos fazer isso então. Então, eu vou vir aqui e colocar P2.SelectOneButton. O SelectOneButton, ele usa o SelectItem para criar os campos dele. Então, eu vou criar aqui o SelectItem. Igual nós fizemos, por exemplo, no ComboBox. O SelectItem, ele tem duas propriedades importantes. O ItemValley e o ItemLabel. Lembrando que o ItemValley é o que você salva. O ItemLabel é o que você mostra. Então, por exemplo, eu vou precisar de três. O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar todos. Eu vou mostrar sim. E vou mostrar não. Só que daí, na hora de salvar, na hora de capturar a informação, eu não posso pegar sim. Tanto que vocês viram que eu digitei S, o S não filtrou. Então, o Sim, para mim, o ItemValley vai ser True. Ou seja, o Sim vai ser convertido para True. O Não vai ser convertido para False. E o Todos vai ser convertido para Vazio. Vamos dar um refresh para vocês verem na tela como está ficando. Então, eu vou vir aqui, dar um refresh. Aí, já apareceu. Todos, Sim e Não. Se você apertar, ele ativa. Só que ainda, ele não está filtrando. Por que ele não está filtrando? Ele não está filtrando porque eu preciso disparar um comando. Para que esse comando force o filtro. Isso daí é feito através desse comando aqui. Esse daqui. O que ele faz? Ele usa a ação OnChange. OnChange quer dizer que quando você clicar num botão ou clicar no outro. Quando você trocar o botão. Quando você trocar o botão, o que ele faz? Ele chama o comando PF. Lembra que o comando PF do Prime serve para você chamar um componente. Então, aqui PF. Aqui dentro, eu passo o WideGetVar do componente que você quer chamar. E aí, ele deu o ponto Filter. Que é para forçar a filtragem. Vamos fazer isso, então, no nosso. Então, eu vou vir aqui e colocar OnChange. Aí, eu vou escrever PF. Abre e fecha parênteses. Ponto Filter. Aqui dentro do PF. Dentro da aspas simples. Eu vou passar o nome do componente que eu quero filtrar. O componente que eu quero filtrar é esse aqui. O tabela. Então, eu vou escrever tabela aqui dentro. Tabela. Assim como nós fazemos com diálogos. Então, se vocês lembrarem os diálogos. Aqui. O diálogo, por exemplo. Ele tem o WideGetVar também. E aí, quando eu ensinei vocês a chamar os diálogos. Eu também usei esse comando PF. Vamos testar agora, então. Só para a gente ver. Dar um Publish aqui. Lembrando que eu não estou precisando reiniciar. Porque, no caso, eu estou usando só a parte de tela. A parte de tela, você não precisa reiniciar. Mas, quando você mexe na parte, já. Vou apertar o Sim aqui. Aí, ó. Filtrou. Vou apertar o Não. Vou apertar o Todos. Aí, ó. Funcionou o filtro aí do jeito que eu prometi. Então, normalmente, eu vou dar um refresh para a gente ver, ó. Inicialmente, ele traz Todos. Se eu apertar Todos, fica Todos. Sim, ele só traz os Trous. E não, ele só traz os Falsos. Ou seja, fica bem mais intuitivo para o usuário. Para o seu cliente. Para quem você vai vender o sistema. Essa forma. E o Prime Face tem vários outros filtros customizados, tá? Não são só esse. Esse é um que, com certeza, vai ser bastante útil aí. Porque vocês vão precisar. Bem, pessoal. É isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu gostei. Também deixar o seu comentário. Aproveitando a videoaula passada sobre Hall Spence. Acabou ficando com um erro. Eu vou gravar uma videoaula de errata aí depois. Mas, se bem que nos comentários aí, o pessoal já acabou mostrando a solução. Então, é só seguir lá no comentário. Tem a solução. E esse código-fonte aqui vai estar disponível depois lá no meu GitHub. É só vocês baixarem. Bem, pessoal. É isso, então. Abraços. Abraços. Até a próxima.